Olá a todos sejam bem vindos a mais este vídeo sabem que o trabalho no campo é contínuo e por mais que a gente trabalhe há sempre mais para fazer este terreno foi completamente limpo há umas semanas atrás há um mês e tal já está assim novamente parece que ninguém andou aqui a fazer nada bem não é bem assim porque se não andasse realmente ninguém aqui a fazer nada isto não se via ao chão mas isto foi a segunda o segundo arrebentamento das ervas porque o mês de abril e maio foi chuvoso então temos agora este trabalho todo para fazer a limpar disto aqui junto às oliveiras como levou o Monde da Química aguentou mais ou menos não todo porque a Monde da Química foi muito restrita só um tipo de erva não foi uma Monde da Química muito global não gosto de coisas muito globais só coisas restritas e quando tem mesmo que ser quanto menos produtos químicos melhor e agora é a limpar isto temos aqui a Dona Hilda ali ao fundo a limpar com a ressaladora mecânica e os nylons neste momento já só se pode usar nylons porque devido ao risco de incêndio já não se pode usar peças metálicas o que ela está fazendo os carvalhos é o mesmo que nada não vale a pena perder este tempo que os carvalhos os carvalhos têm sido traçados com discos e aqui vem do trânsa a parte felipe e aqui vem do trânsa a parte felipe e aqui vem do trânsa a parte felipe e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Então, para substituir isto, vamos ter que encontrar o meio. Cortei 6 metros de nylon. Esta peça tem dois furos onde vamos introduzir os nylons. Mas, eu reparei que quando está já na fase final, elas desencaixam facilmente. Como a roçadora que eu tinha antes era assim que se fazia, eu aproveitei a mesma técnica e coloco o meio aqui e agora vou enrolar no sentido da seta que está aqui a indicar. Portanto, isto até ensina a fazer-se ela própria. Estes nylons são uns nylons especiais bastante forte. São de perfil quadrado, não são rodolhos e dá um rendimento muito bom a trabalhar. Custa só um bocadinho mais a montar, porque isto está preparado para prender os nylons e há alguma dificuldade em prender estes, que são muito grandes. Aqui, por exemplo, ele devia de prender, já prendeu. Agora, temos que colocar de maneira que vai ficar aqui nestas saídas. Este para este lado, e este para este. Soltou. A peça mais para baixo. Vou ajudar a encaminhar. Já está. Esta peça também não tem nada que saber, porque ela só tem uma forma de encaixar bem. Ela vai prender aqui, portanto, tem que encaixar nisto sim. Quando a gente bate com esta zona no chão, esta peça está travada, não consegue rodar. Quando a gente bate com ela no chão, ela vai ficar livre e vai rodar. É aí que eles vão sair. Depois tem aqui uma lâmina, que também não deve estar a funcionar muito bem porque está cheio de lixo. Isto é uma coisa que rapidamente fica muito suja, como se está a trabalhar. Se os naivos ficarem grandes demais, ou se sair demais, o que acaba por dificultar a eficácia, ou diminuir a eficácia do corte, eles vão bater nesta aresta que está aqui, que é uma lâmina mesmo. E vai cortar para ficar exatamente esta medida que nós pretendemos do lado. Está montado, é continuar a trabalhar. Pega aí no molicate. Pega aí no molicate. Aqui no molhave. Não, não, não portam paralolóvisão. Olha lá. Há um balão! Sim, vamos lá. Se prende aí. Não, não, não. Como eu disse, esta lâmina é feita para cortar os nylons, como a gente pode ver aqui, estes nylons são tão fortes que não cortam na lâmina, então nós vamos cortá-los. Porque isto está a diminuir a eficácia de estar a trabalhar muito grande. Provavelmente vou ter que dar uma afiadela na lâmina, porque não está cortando, e vamos ver agora que até o som vai ser ligeiramente diferente, já vai cortando. Como é que se liga a máquina? Ela já está quente, há um procedimento diferente quando ela não está quente. Vamos tirar a folga do fio e é só... Vai dar trabalho. Vamos ver agora, completamente diferente, já fica a aumentar o fio. Vamos ver agora, vamos ver agora. Vamos ver agora, vamos ver agora. Se fez, eu vou ficar a ver agora. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.